Olá amigos caçadores de tesouro, sou o Idalecio Aventura hoje eu estou para mais uma pesca magnética aí na represa atrás de arma jogada eu sei que esse local aqui tem muita coisa que é jogada por aqui até carro cai por aqui então vamos dar uma olhadinha se nós conseguimos encontrar alguma coisa agora que eu estou vindo aqui a ponte parece que tem sido reformada há pouco tempo tiraram um pouco das madeiras que estavam hoje eu vou utilizar o super imã potente é para aguentar até 150 kg então pode ser que pegue alguma coisa pesada vamos dar uma olhada se nós conseguimos encontrar alguma coisa vamos lá, partiu para a caçada tirar as pedras aqui e vamos lá para o primeiro arremesso já enroscou em algo ali enroscou mas eu acho que pode ser outra coisa ali no fundo que não chegou a grudar o primeiro objeto do dia é um prego da ponte vou pegar a sacola aqui apesar de estar suja vamos juntar aqui os objetos que eu for pegando também pegou alguma coisa aqui galera vamos ver o que vai ser está subindo pelo menos dessa vez está subindo de ladinho acho que não é a barrinha de ferro vamos ver se consigo achar mais alguma coisa por aqui parece que eu peguei uma dog tag aqui galera é isso é top deixa eu arredar aqui vamos 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 lá. O que é isso aqui? Ah, um pedaço aí, ó. Isso aqui é interessante, hein? Alguma coisa de ignição de carro, hein? Vou guardar aqui. Ó, grudou. Ó, eu consigo levantar, ó. Pode ser alguma coisa. Pode levantar um pouquinho, mas solta. Aham, eu acho que é alguma coisa lisa. Porque daí ele tá resbalando, ó. Só que não dá pra ver, não. É, mais ou menos... Ó, já pesou uns 30 quilos aqui. É, mais ou menos uns 30. Tá vendo? Apareceu ali. A barra. É uma barra de ferro. É uma barra de ferro. Você vê que coisa que pia da banha, véi? É uma barra de ferro. Ó lá. Nossa. Olha aqui. É coisa de carro. Não, é da ponte. É da ponte? É da ponte. Ah, é? Esse aqui é pesado, hein? Ó. Esse é pesado demais. Nossa. Nossa. É, dá uns 20, 25 quilos aqui. Tirar aqui do lado. Parece que enroscou mais alguma coisa aqui. Parece que enroscou mais alguma coisa aqui. Vamos ver o que vai sair. Esperando que os carros passarem aqui. Com certeza eu não faço ideia do que é isso aqui. Será que é alguma coisa? Ó, tem uma ponta aqui. Talvez será que é alguma coisa aí de cavar, quebrar madeira. É, realmente eu não sei o que pode ser isso aqui. Se alguém sabe o que pode ser isso aqui, me avisa aí nos comentários por gentileza. Espero que não, né? Estou pegando as partes da ponte aqui. Nesses rios, eu moro lá na ferraria. Ó, pegou a faca agora. Você pode dar uma olhadinha pra mim se está gravando aqui a câmera. Está aparecendo qualquer coisinha aqui. 45, 49. Beleza. Ó, a faca aí, galera. Essa aqui é a faca de homicídio, né? Olha essa cenata aqui, ó. A faca, não é? A cara dela. Aí, ó. Não dá pra duvidar, né? Ah, é. Essas faquinhas não dá pra duvidar, mas... Ó o sangue aí. Pois é, ainda está... Olha lá, tudo tipo um marronzinho aqui. Não duvido nada de ser de sangue, hein? Puta, que marca de sangue. É, não sei não. Você vai preso agora, se for o digital... Ah, não. Estou de luva? Estou de luva? Aham. O Rio Verde passa aqui, ó. Vamos estancar lá embaixo. Olha, cara, meu Deus. Tem um frio meu e tem uma chata lá. Vamos passar lá na refleta do Rio Verde. Aham. E se aumentar lá um metro, é pra erguer mais um metro. Essa aqui é da refleta do Rio Verde. Meu Deus. Isso aqui é pra erguer mais um metro. Roscou a linha. Está vindo um ônibus aqui, galera. Essa força... Olha a linha, ó. Qual que vai ser mais resistente? É a linha? Ou o pedaço do carro, né? O pedaço do carro, né? Você pegou aí? Tem uma linha enroscada, uma linha 40. Sai ele aí da madeira, vai que não tá. Ó, arrebentou a... Vai puxar o bagre daqui a pouco. Mas o Passaúna tá de assustar lá, ó. Tá, tá, tá bem... É seco, seco, seco. Opa, peguei mais alguma coisa interessante aqui, hein? Mais uma colherona aqui. Parece uma concha já. Tô tentando pegar um pedaço de um carro aqui, que tá aqui. Ó, um caminhão, não sei. Tá difícil. Galera, antes de fechar com chave de honra, esse aqui não fui eu que achei, mas eu só pra mostrar no vídeo aí, dizer que eu também peguei, né? Tá vendo lá? Vou jogar o ímã até lá pra ver se gruda, né? Vou já arremessar em cima mesmo. Aí, galera, peguei uma moto! Vamos ver o resultado final aí da nossa pesca magnética. Um dos itens interessantes aí foi esse pedaço aqui de... Parece ser de algum carro, alguma coisa assim. Uma dog tag. Eu tinha achado 25 centavos, aparentemente eu perdi os outros 5 ou 5 contra ainda dentro da sacola. Uns brincos aí. Um monte de prego. Achei agora, dessa vez eu peguei muito prego. Uma, duas, três facas aí. Duas colheres aí. Uma parece até uma concha. Isso aqui, a princípio, eu pensei que era um pinico, mas eu acho que é uma panela. Não tenho certeza. E um monte de ferro da ponte. Isso aqui me parece ser uma ferramenta, eu não tenho certeza. É isso aí, galera. Não esquece daquele super like pra fortalecer o canal. E se você não for inscrito, se inscreve aí, que sempre vai ter uma busca por tesoura diferente. Normalmente eu vou com um decretor de metal em alguns locais, é pra ver se acha ouro ou alguma coisa assim, mas não estou tendo muito sucesso. Assim que eu tiver alguma caçada boa, eu posto pra vocês aí. Obrigado, até mais.